Sabe o que? Eu gosto do trap por quê? Por causa da batida. Às vezes a lei tá uma merda, mas tá lá uma batida. Eu gosto da batida. Acontece bastante. Eu, por exemplo, as músicas, eu ouço muito, muito músicas de fora. Muito mais que eu ouço as brasileiras. Às vezes eu nem pego tradição, cara. Não sei o que os caras estão falando. Isso é muito do brasileiro. É, eu tô ouvindo, eu tô curtindo a melodia, tô curtindo a batida, eu não vou estragar o meu momento e descobrir que a música é ruim. Tem uma banda que eu conheci através da minha ex. Mano, eu já acho que é o quarto episódio que eu falo da minha ex. Vamos trazer no próximo episódio o meu psicólogo. É, o psicólogo. Não, mas o que acontece? É porque ela gosta muito, ela gostava, eu peguei, quando eu comecei a namorar com ela, eu peguei o lado dela do rock, tá ligado? Eu conheci mais o rock através dela. Eu não sei se você conhece, é uma banda que nem é famosa, tá ligado? Ela já teve, assim, as músicas dessa banda chegam a um milhão e pouco e tal, mas, pô, nem se compara... Ah, mas no mainstream, um milhão e pouco é bom pra caramba ainda. É bom? No mainstream, é. Pô, pra mim, assim, música que tá estourada é 100 milhões, 50 milhões. Aí chama-se de mainstream, né? Que é o que está nas mídias, né? Não sei se eu falar, é The Night 75. Não, não é essa coisa, não. É uma banda, tipo, rock e pop, tá ligado? Antigamente ela tocava mais um rock, agora é mais um pop, como várias bandas de rock. Ela, tipo assim, tem uma melodia, tipo, bem bacana. Mas o que acontece? Eu nunca peguei a tradução, tá ligado? Ela, ela sabe falar inglês, sabe falar várias vezes, italiana, enfim, então ela sabia a tradução. Eu, ela, escutando, tem uma vez que eu botei no carro do meu pai pra tocar. Ela, mano, eu não botei no carro do seu pai, não. Eu falei, por quê? A letra, mano, você não tá ligado. Tem uma que fala de suicídio. Tem músicas, teve músicas, tem músicas que eu curto pra caramba, assim, pô, perfeitas, assim, melodicamente, instrumento, né? A gente, como produtor, como música, a gente curte, né, ouvir os elementos da música. Sim, sim. E aí, quando você vai traduzir, é uma decepção. Então, às vezes, eu nem traduzo. Aí, mal tocando, meu pai falou, nossa, que música legal, e, tipo, ninguém sabe a melhor tradução. Aí, ela, tipo assim, vem aqui, porque como ela entende, né, a gente, todo mundo lá leigo, ela é meio, assim, tipo, sem graça, tá ligado? E, realmente, tipo, isso é muito coisa do brasileiro, porque minha prima, eu tenho uma prima americana, né, ela, de vez em quando ela vinha pra cá, agora ela não vem mais, porque ela, ele, querendo ou não, minha prima não gosta do Brasil. Ela vem, tipo, visitar os parentes. Mas aí, ela vinha aqui, aí a gente, sei lá, botava uma música pra tocar, sei lá, fazia uma rodinha entre a família e botava uma música ali americana. Aí, ela falou, gente, isso aqui é uma porcaria, tipo, como é que você escuta isso? Aí, gente, pô, a gente não sabe a tradução dela. Como assim? Porque, tipo, o americano, acho que muita gente de fora, quando vai escutar uma música brasileira, escuta a primeira tradução antes de escutar a música. E o brasileiro, não, o brasileiro quer saber mais a melodia. Não sei se isso é muito do brasileiro ou se... É, eu não sei, não tenho parâmetro pra saber. Eu comecei a pensar assim, eu falei, mano, será que o brasileiro é tão ignorante ao ponto, tipo, de... Porque eu acredito que a maioria não pega a tradução, a grande maioria. Eu, não vou falar que eu, particularmente, né, isso obviamente não é regra, mas assim, pra mim é muito mais importante, numa música, é muito mais importante a melodia e a harmonia instrumental do que a letra. Porque, senão, eu leio poema, se eu quero só a letra.